Bom, meu amigo, hoje nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a Camila, lá da Hiper Popular, para bater um papo com a gente, para falar desta mais nova farmácia aqui no nosso município. Camila, boa tarde para você, bem-vinda aqui na nossa programação. Boa tarde a todos, muito obrigada por me receber. Estamos sempre de portas abertas. Vamos falar desta nova farmácia que vocês investiram aqui no nosso município, que é a Hiper Popular, né Camila? Sim, eu sou filha de Alto Garças, nascida em Alto Garças, fui embora quando ainda era criança, morei em Uberlândia, estudei, morei em Santa Catarina, trabalhei na rede da Catarinense, foi uma experiência maravilhosa na minha vida. E Deus me deu a graça de eu poder ter a oportunidade de montar a minha farmácia, a minha drogaria, atender a população, fazer o atendimento, sabe? Eu gosto muito de Alto Garças, amo Alto Garças. Então, assim, é um negócio familiar e cheio de gratidão. Bom, e sem contar também que ali na Hiper Popular, né Camila, o atendimento, ele é personalizado, né? Sim, nós trabalhamos com atendimento personalizado, os meus colaboradores estão todos muito afiados, treinados, fazem cursos semanalmente. E nós trabalhamos com aferimento de pressão, perfuração de lóbulos, medimos a glicemia. Então, assim, todo atendimento que nós pudermos fazer para melhor atender a população alto garcense, nós estamos melhorando para cada vez estar à altura da população. Bom, Camila, é importante a gente falar também, né, que lá na Hiper Popular, nesta semana, é uma semana do Dia das Crianças com algumas promoções especiais, é isso? Sim. Nós estamos com, desde semana passada, com várias promoções da primeira quinzena do mês, referente ao Mês das Crianças, né? Que amanhã é dia 12, Dia de Nossa Senhora, Dia das Crianças. E essa semana, até no sábado, nós temos várias promoções de medicamentos, perfumaria, tanto voltado para criança quanto adulto. Bom, é importante você que está nos assistindo nesta quarta-feira, passar lá na Hiper Popular Drogarias e conferir essas promoções especiais. E como que funciona a forma de entrega, Camila, ali, da farmácia? Então, nós temos o entregador e todas as entregas é gratuito, como em toda a cidade, todas as farmácias trabalham da mesma forma. O cliente faz o pedido ou pelo WhatsApp ou ligação, nós separamos o pedido e enviamos para o cliente. Bom, e vamos falar então de endereço, você que está acompanhando a gente. Pode subir essa imagem para mim na tela toda aí, Soiane? Um espaço amplo, justamente para receber você aqui da cidade de Alto Garças. Está bem localizado, né, Camila? Gostaria que você falasse para a gente o endereço lá da loja. Sim, nós estamos situados na Avenida 7 de Setembro, bem ao lado da rodoviária, ao lado da Garças Agrícola, em frente à antiga Praça da Biblioteca, né? E bem na avenida, ficou bem acessível. A nossa fachada é bem vermelha. E Camila, eu quero agradecer a sua participação aqui no nosso programa hoje, dizer que nós estamos de portas abertas e agradecer publicamente aqui a confiança no trabalho do Grupo Mato Grossense de Comunicação. Esperamos vocês todas as semanas aqui para a gente falar sempre de promoção. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, quero agradecer a todos que até hoje deu a oportunidade de conhecer o ambiente da farmácia, da drogaria, conhece a gente. Eu quero agradecer a todos, que Deus abençoe, que seja um bom feriado e gratidão a todos.